E aí, como é que tá? Já tá gravando? Certo? Então vamos lá, só parado Já é Sai da reta, meu cumpadre, atropelo com a minha rima Direto do interior, fica ligado, nego pira Segundo a disciplina, no estilo adrenalina Que se torna pra você um enjoado, tá na pista Falando de chavada, de sujeito horrível, mentido Deve ser porque manifestei numa forma sinistra Vou fazer o que se você pensa assim? Sinto elogiado, obrigado, estou aqui Pra poder saber chegar e também representar Foram anos de perrengue, vivendo pra batalhar Atividade na missão, o PDF tá sempre alerta Pode acreditar, essa família fecha a vela É isso mesmo, neguinho, cotidiano da rua Te falo, pense duas vezes, ao criticar ficou na dúvida Dá por onde violência, o clima não fica bom Sempre busca esperança, com amor no coração Se você quer plantar o mal, onde se torne decadência Sinto muito, meu amigo, aqui não, tô de bobeira É vivendo e aprendendo, com erros, observando Caminhando lentamente, eu vou chegar, já tô no plano Sempre conexão, junto com vários parceiros Coletividade vai vendo o tempo inteiro Respeito que muita gente esquece, xingando o outro e fraquece Esquecendo a cultura, só passando o estresse Liberdade de expressão, eu sei, tô consciente Quando for falar, não seja burro nem demente Tenho muito a declarar, desabafar e trabalhar Com atitude e responsa, o objetivo é somar Rapá, vamos acreditar, quero ver você lutar Positividade, com tudo vamos ganhar Deixe de lado esse orgulho, fichado, mané Tem muita gente te olhando, aplaudindo de pé Positividade, com tudo vamos ganhar Obrigado 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 Obrigado